Eu acho que é nódulo de... Menino! Menino, pare de... Menino! Não, não faça isso não! Tá ouvido. Já ficou com medo, eu falei. Porque a pastora é doida, eu bota a mão na sua cópia. E você, derreendo o pulgar no chão, aquela pastora. Lucas, palhaçada, Lucas. Oi, mãe, oi. Claro, o Lucas tem a vergonha, eu não fico a história da mulher, mas tu mora na barriga. Ah, esse menino é feio. Não fica assim, não. Eu fico com medo. Mas você tá morrendo. O que? Quando a pastora é doida, a cabeça fica assim, está estirada. Então, assim, ó. Ela vai vir assim, assim, não. Eu fico com medo, a pessoa tá morrendo. Eu vim no chão, eu fico desaguar. Não cai por mim. Eu já tive isso, isso, eu não quero ver. Ela chegou a dar vida aqui. Olha, mamãe, deixa eu contar uma coisa de mamãe. Mamãe, ela sempre foi depurada de igreja a igreja. Que é meu seguidor das antigas... Olha, quem é meu seguidor das antigas sabe disso. Ah, tem mulher que pular de casa. Mamãe, ela sempre foi. Olha, mamãe passou pela católica, aí se irritava com o padre, aí ia pra Maratá. Aí começava a falar mal das irmãs da Maratá e ia pra assembleia. Aí não entendia nada na assembleia. Ia pra, como é? Bom, ia pulando de igreja em igreja. Aí, na testemunha de Jeová, ela, como ela não escuta nada... Aí meu pai ficava puta, porque meu pai entende as coisas e sabe que mamãe finge que ela é mentirosa. Ela é atriz. Minha lojinha só tá com três. E aí, quando chegava na hora das irmãs do Reteté começarem a pular... E aí, mamãe, sem entender nada, mamãe começava a pular e ia girar e ia gritar junto. Uma vez, ela começou a girar tanto que as irmãs do Reteté elas têm fogo, fogo ele pra girar, né? Mamãe fica meio tonta. Girou, 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 levou uma queda quase de irmã. Caramba! Caramba! Quase de irmã na igreja. Caramba! Levou uma queda. E aí, fingindo, porque não é, Andréia? Ela fingindo que tava recebendo o Espírito Santo. Fingindo que tava recebendo o Espírito Santo. Foi na onda das irmãs, a Maria vai pras outras, começou a rodar, não aguentou, caiu, bateu a cabeça e começou a gritar. Aí o pastor foi perguntar a ela se ela tava sentindo o Espírito Santo. Ah, não cai! Ó, Pedro, eu quero dar pra mim, cara. Pai! Mãe, hein? Mãe, olha. Mãe, respeite meu óculos! Você cravou, de velho, quer me dar um óculos, um relógio, eu tô curtindo, não sei pra quem. Ele deu a minha tia. Eita, creio. A minha tia. Eita. Ele não me deu. A Jusona. Eita. Ah, meu óculos, né? Porque você tem um Andréia. Tá lindo esse. Com a minha esse de grau. Não, mas esse, né? Eu não dei óculos a ela, não. Dei tanto óculos a ela. Dei não, meu. Eu dei sim. Não, é esse, não. Não, Andréia, o meu e o dela. Aí, meu irmão, só sei que essa mulher bateu a cara. Foi uma gritaria. E ela começou a esculhambar o pastor que disse que mandou elas dançarem. Ela tava achando que era uma dança, as irmãs incorporando lá no Espírito Santo, você acredita? Aí nunca mais foi pra igreja. Outra vez essa mulher, que é meu seguidor das antigas, mas lembra-se. Essa mulher fez uma revolução. Que aí ela foi. Aí eu não sei o que foi. Alguns mormons passaram lá em casa. Aí convidou ela pra ir pra igreja, né? Não sei como foi. Meu filho só sei que... E tem uns dízimos, né? E aí disseram que ia fazer um dízimo pra comprar um micro-ondas e não sei o que pra igreja. Essa mulher foi inventada da SD. E aí ela ajudou pra dar o micro-ondas na igreja. Aí ela ficou com raiva não sei de que. Aí na igreja tinha micro-ondas, tinha uma salinha lá, uma cafeteira, tinha não sei o que. Só sei que o pastor começou a me ligar e disse, ó. Sua mãe quer sair da igreja e começou a espalhar pra igreja todinha. Que eu comprei o micro-ondas, a cafeteira e as coisas lá da cozinha da igreja. Porque eu tô tendo caso com uma... Lembra disso, Pedro? Que mamãe espalhou que o pastor tava tendo caso com a irmã da igreja. A irmã nunca mais se falava pra cara dela. E disse que esse pastor tava montando uma casa pra morar... Tava montando uma casa com o dinheiro deles pra morar com essa irmã. Meu filho, eu fui cada revolução. Aí o Jair não faz parte da igreja nem. Hoje ninguém aceita a irmã igreja. A senhora tá indo pra qual igreja? Tá indo pra qual igreja? A senhora tá indo pra qual igreja? Igreja, mamãe. Eita porra, Tato. Tá o quê? Os nomes da igreja, a Assembleia de Deus. Que a senhora tá indo... Tá indo pra Assembleia. Olha, já tá na Assembleia de Deus, olha. Eu vou levar ela hoje pra igreja. Ei, mamãe. Tá indo pra Assembleia... Com quem? Tá indo com quem? Mamãe, eu tenho ruas das Assembleias. Já fui pra Batista também, olha. Mais uma que eu não sabia. Batista. Quer ir hoje comigo? O quê? Quer ir hoje pra igreja comigo? Olha. O nome da igreja, onde vai? Igreja Pentecostal. Igreja? Igreja Pentecostal. Ó, essa é nova. Pentecostal. Ela vai causar o terror lá. Pode se preparar. Não fale mal da pastora, que ela é do bem. Olha. O nome de outra igreja. Não, não. Ela coleciona. Ela coleciona igrejas, olha. Não, eu vou falar lá. Vai falar assim. É só o momento que a pastora pediu dinheiro. Eu tô sem brincos, se colar, se dá, né? Outra coisa que ela saiu de uma. A minha igreja, ó, eu vou sem trinco, sem minha pintada, sem batom, sem colar. Colar. Tem que fazer velho na sua igreja. Não quero que use nada. Agora a cimele... A cimele é de Deus. Sem breja. Agora a Batista vai toda arrumada, batom. A Batista você gosta, né? É, eu acho pior, porque essa não quer que pingazinha. Faz a mesma pinga, cheia de costado, uma porta. Olha. Eu vi, minha filha. Olha. Fale toda a gente. Olha. Olha. Lembra daquela igreja que é assim. Pegue, mulher, pegue. Já acabou. Vai, pronto. Vai. É seu. Vai, leve. Pronto. Pronto. Minha lojinha já... Olha, cadê o Ludo? Minha lojinha acabou. Vou pegar, eu não vou comer. Não, nem vá. Maria, me dá esse. Eu não ganhei nenhum. O senhor tá lá. Ô, tinha quatro. Peguei dois. Ela pegou um. Ela pegou um. Ah, um. Ela pegou outro. Eu peguei dois, quatro. Eita, minhas bolsinhas, André. Pelo amor de Deus, pra não perder, viu? Deixa ela levar, não. Senão ela leva pra feira. Minhas pradinhas. Tudo prada. Eu gosto dessas bolsas. Ai, como é que eu vou ficar feliz. Eu pensei que eu tinha dado óculos a ela. Ei. Olha, eu vou cuidar. Não, 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 não. Não posso bater agora. Tá mesmo. Ó, Dio. E você tá queitaria. Eu passo pra essa queitaria. Nem você não. Ninguém vai lavar. Ninguém vai lavar. Ninguém vai lavar a parte mais chata que você acha da casa. Passar ferro, lavar prato ou arrumar a guarda-roupa. É... Lava prato. Porque tem as panelas, né? Só os pratos é bom. Passar ferro é bom. Passar ferro é bom. Ó. Me ensina a passar ferro. Não, não se abate. Não se é veste. Passar ferro é bacana. Sim. Na dobra. Na dobra ela comisa. Sim. Tá bom. Vou pro lado. Se a pessoa for passar ferro com a lindinha, a gente passa o dia todinho, a noite, vira o outro. Ela é perfeccionista. Muito. Eu tô passando. Ó. Eu tô passando. Eu tô. Andar passando ferro. Não termina tão cedo. Vem, vem, passa, vem passar o dia todo dia. Sim, mas a gente passa, mas desse jeito. Eu lavava a roupa, passava ferro. Me deixava a roupa que não passava. Mas as coisas eram um pouco menos. Agora é muita coisa pra pessoa fazer. Muita coisa. Passando, passando, passando. Passar depressa. Depressa, já abraça pra pessoa passar depressa. Mas ainda não tem condições de entender. Passar. Ela aprendeu a dizer secreto? Não dá como dobrar desse jeito. Mas pra eles, que eles bagunçam, não dá pra passar desse jeito. Dobra direitinho. Tá vendo? Isso. É mais rápido. Tem que procurar uma maneira mais rápida. É onde? Eles vão. Veste uma. Não quer? Veste outra. Não, não, não. Essa não. Ela não. E abassa. Eu não vou dobrar, não. Eu vou dobrar desse jeito. Cu de vi, eu já tô adiantando o meu lado. Cu de vi, duas horas, duas e meia, a gente vai bater perna. Não, mas o que vai? Gastar dinheiro. Tem? Ele vai me dar. Tem dinheiro? Eu não. Apoio. A gente vai dar perna. Deixa eu adiantar meu serviço. Moria Maia. Moria Maia. Moria Maia. Moria Maia. Que tarada não pode. E não sabe passar ferro lá. Ela passa ferro lá. É. Vai ir passear, tá pedindo pra passar a árvore, vai passear, vai ter o banco do governo, vai comprar, gastar dinheiro. Ela não tem dinheiro não, ela tem dinheiro no cartão guardado. Ela tem o arrumar de cartão e eu não tenho nada, eu só tenho cartão. Eu compro as coisas, o que precisa? Meu filho me ajuda muito. Ele me dá cinco mil, mas é pra me gastar o que falta, falta de casa, o dinheiro que tem guardado eu compro. Se faltar remédio e ele souber comprar eu gasto na farmácia. Mas quando eu não tenho, não sei puxar o dinheiro na conta. Eu peço pra comprar na conta de meu filho. Eu amo meu filho porque ele me ajuda muito. Eu não falo porque ele me paga. Ele não me paga não, nem me dá pra me gastar. O meu que fica no banco. Eu gasto pra comprar uma poça, uma mala, uma panela, uma coisa que é muito cara. Eu compro comida pros meus bichinhos. Meus gatos, 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 compro remédio. Eu pedi o remédio pros gatos. Do meus gatinhos, não. Eu pego, eu mesmo compro com o meu dinheiro. Se você quer a minha gatinha. A louca é que ela vai morrer igual. Deixe por cento reais pra comprar remédio pra ela. Eu não quero criar carro mais não. Porque eu vou viajar mais com pau. Nem quero mais pra ela entrar igual. Essa capitária não sabe, essa capitária não sabe. Tá arrumando as coisas nas caretas. Pra bater um papo na cidade. Pra gastar dinheiro e não tem. Gente, desde criança. Desde criança minha mãe manda indireta. Ou pra mim, ou pro meu pai, ou pras vizinhos em forma de música. Desde criança. Eu tento errar essa bichinha. Ela queria me pagar. Eu não queria não. Eu nem desce sem errar. Ela foi. Eu só tenho esse. Eu só tenho esse. Eu só tenho esse. Eu dou um papo dentro. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Tudo certo. Eu vou pagar ver. Eu não vou pagar. Eu vou pagar. Eu estou comppa. Eu vou pagar. barata, e na minha casa não tem rato, e nem tem barata, e é tudo limpo. Pai! Carlinho Maia, mande fazer uma camiseta dessa pra mim. Eu acho engraçado que ela me chama sempre por Carlinho Maia. Eu quero uma camiseta checa. Lindo, linda essa camiseta. O povo sabe que eu sou mãe de Carlinho Maia. Lindo, lindo. É o que que ela tá chorando, hein? Que é, mãe? Porque você ama ela, porque você deu a camisa. Eu fico muito feliz com ele. Eu não vim pra aqui, eu fico feliz mesmo. Eu não vim pra aqui comer, não. Ah, ah, ah. Mamãe, esquece que é a dona da porra toda. Descansar, tem que descansar bem. Ó, é a sua dona. Eu disse a minha irmã, que ele gosta de mim. Manda me chamar pra todo lugar, passear, por favor. Aí, ela disse pra esse moleque, vá, 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 vá. Aproveita a sua saúde. Você não tem filho, porque você não tem nada. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não é. É muito bom, né? Eu acho muito bom. É meu filho, é meu filho. E a minha idade tá muito grande, né? Eu acho. Não é da nada, jovem. Eu não posso mais treinar de nada. Tudo que eu fui lixo, ah. Eu sou banheiro. Aí, caguei.